O que é o Fox, solo 36, livre Fox, Alpha. Nova, novembro é na mistura, prossegue WAS, esteja atento ao buraco em frente da zona, até que cheio. Alta até a WAS, atenta para o buraco ali, o Alpha no meu corpo. Próximo, novembro é atento a abertura da cancela, repasse novembro. Vinte novembro até a WAS, o Alpha no meu corpo. Convita final da 01. União do Caracol, para o Espírito Ano de Estado, bons autorizados, pista da 01. 3300, 89. 3300, 1. Ingresando no ponto médio, perna de venda, pista da 01.